Quadragésima terceira questão. Então, dando continuidade às nossas resoluções G1 e FSC 2016, o gás carbônico é um dos gases responsáveis pelo aquecimento global e por outros efeitos nocivos ao meio ambiente, como poluição da atmosfera e chuva ácida. Gás carbônico. Molecularmente falando, ele pode ser escrito dessa forma. Então, o CO2, ou gás carbônico, é um dos gases responsáveis pelo aquecimento global e por outros efeitos nocivos ao meio ambiente, como poluição da atmosfera e chuva ácida. Com base nessas informações, assinale a alternativa correta. Letra A. O CO2 é formado na queima da gasolina e outros combustíveis usados em automóveis. Resposta correta. Realmente, o CO2 é formado na queima completa. Vou até citar aqui. Se tem a queima completa, então tem a queima incompleta. Então, qual é a diferença de uma para a outra? Incompleta. Qual a diferença de uma queima sendo completa para uma queima incompleta? A combustão completa ocorrerá quando for feita a ruptura da cadeia carbônica e a oxidação total de todos os átomos de carbono da cadeia carbônica. Então, exemplo, a queima de combustível fóssil em motores à explosão. O produto formado por esses hidrocarbonetos será CO2 mais água. Então, se eu tenho um reagente qualquer, que seria um hidrocarboneto, se ele sofrer reação e essa reação for de queima, essa queima vai ser completa se houver produção de CO2 e água. A nossa respiração, por exemplo, é também um exemplo de queima completa. Por quê? Porque a gente vai produzir... Quando a gente... A nossa respiração, a gente absorve oxigênio, não é verdade? E libera o quê? CO2. Então, a nossa respiração também é um exemplo de queima completa. Os motores de automóveis, aqueles motores que têm uma atividade perfeita, que não têm nenhum problema, ele vai produzir CO2. Então, essa queima nos motores à combustão, também é um exemplo de queima completa. Mas, professor, e o que é, então, queima incompleta? Bom, na combustão incompleta, ou queima incompleta, não há quantidade de combustível suficiente, ou seja, não há a quantidade de oxigênio suficiente para queimar todo o combustível. Assim, os produtos formados vão ser, ao invés de ser o CO2, será o monóxido de carbono, ou CO. E o H2O? Exemplo, queima de floresta. Então, quando se queima florestas, a queima não é completa. Vai haver, assim, a produção de monóxido de carbono. Esse monóxido de carbono é extremamente nocivo para a gente, porque se a gente inspirar, se as pessoas inspirarem monóxido de carbono, pode acontecer, pode-se ter sérios problemas aí quanto à obtenção de oxigênio. Por quê? Porque esse monóxido de carbono, ele se liga de forma estável à hemoglobina e, por ele fazer essa ligação estável, de se unir à hemoglobina e não soltar mais, pode trazer sérios problemas aí à pessoa que assimila esse CO. Por quê? Porque o espaço que seria para a entrada de oxigênio, para que haja o transporte de oxigênio, não vai se ter, porque se tem o CO ocupando esse espaço. Então, a letra B é incorreta. Ou, a letra A é a correta, mas a letra B a gente vai ver agora. Muito bem. O gás carbônico é uma molécula de massa 18 unidades de massa atômica. Eu vou apagar aqui essas informações. Olha, esse quesito é falso. Por quê? Vamos lembrar o seguinte, que a unidade de massa atômica, a massa do carbono, do dióxido de carbono, que é o CO₂, seria a soma da massa atômica do carbono mais a do oxigênio. A massa atômica do carbono seria 12 e a massa atômica do oxigênio seria 16. Como a gente tem duas moléculas de oxigênio aqui, a gente multiplica por 2 e aí a gente vai encontrar o resultado. 12, 16 vezes 2 vai dar 32. Então, somando isso, a gente vai encontrar o valor de 44. Então, esse valor seria a massa do dióxido de carbono, diferente aqui do 18 que ele foi colocado aqui na questão. Então, item B, falso. Na letra C temos, o gás carbônico é uma mistura de duas substâncias, o carbono e o oxigênio. Esse item também é falso. O gás carbônico é uma substância pura, não esqueça disso. Apesar dele ter uma molécula de carbono e duas de oxigênio, mas ele é uma substância pura, formada por esses dois elementos químicos, o carbono e o oxigênio, e não uma mistura de substâncias. Aqui, no caso, como citado na questão, carbono e oxigênio sendo substâncias, já seria, no caso, uma mistura de substâncias, o que é falso. Na letra D temos, a temperatura de ebulição do CO₂ é igual à temperatura de ebulição da água nas mesmas condições de pressão. Esse item também é falso. Como são compostos diferentes, consequentemente, eles vão possuir pontos de fusão e ebulição diferentes. Não esqueça disso, né? Então, item D também é falso. Na letra E temos, a atmosfera da Terra não contém gás carbônico na sua composição. Esse item também é incorreto. O CO₂, junto com o nitrogênio e o oxigênio, fazem parte dos gases que compõem a atmosfera. Então, o que ele afirma aí, a atmosfera não contém gás carbônico na sua composição. Bom, e o CO₂ fica onde, não é? Então, item C falso também. Resposta correta, letra A.